Em Capão da Canoa, alunos da APAI participaram de uma oficina de artesanato, onde aprenderam a transformar panos de prato em arte, em um projeto em parceria com a Emater. Um exemplo de inclusão e criatividade. Essa turma de alunos da APAI de Capão da Canoa vai participar de uma oficina de artesanato em pano de prato. A iniciativa faz parte de um projeto em parceria com a Emater, que visa promover o desenvolvimento de habilidades e a autonomia dos alunos. Nós temos a parceria com a APAI desde 2016, que a gente desenvolve, nós desenvolvemos conjunto com o Xanglá, porque a APAI tem convênio com o município de Xanglá, então é Capão e Xanglá. E cada ano a gente tenta fazer uma coisa diferente, né? E esse ano, além do relógio do corpo humano, que nós estamos implantando também com eles, na parte da manhã nós resolvemos fazer essas oficinas, porque a gente faz na parte da tarde e na parte da manhã, que a APAI atende o dia inteiro, né? Resolvemos fazer, porque é uma oficina prática, é barata, porque tu compra uma caixinha de giz de cera, ela dura bastante tempo, né? E não dá assim muito transtorno, muita bagunça, digamos assim, né? E eles gostam muito de fazer. Então essa é a segunda turma que a gente está fazendo, e a gente percebe que eles gostam de fazer mesmo. E para ensinar a fazer esse artesanato, a extensionista da Emater nos mostra o passo a passo desse processo criativo. Hoje nós vamos fazer uma pintura no paninho de prato, né? Nós não vamos usar aquela tinta do vidrinho, nós vamos usar o giz de cera que a gente pinta lá no papel, tá? Então primeiro nós vamos passar o desenho no pano, tá? Para vocês verem como é que se faz, né? Então a gente bota o paninho de prato, bota esse papel que é o carbono, né? Que vai passar o desenho para o pano de prato. Aí nós vamos colocar... Por que a gente coloca o plástico em cima do papel? Para não rasgar o papel, tá? Então agora eu vou riscar em cima do desenho, que é uma maçã, que vai passar para o tecido, que é o pano de prato, para depois nós pintarmos o desenho. Então nós vamos dobrar o paninho, e vamos colocar a lixa. E a gente bota a lixa para quê? Para ajudar a segurar o paninho. Pintar todos os desenhos que estão arriscados aqui no paninho de prato. Nós vamos passar tudo em volta da maçã, do galho e da folhinha, e uma caneta preta, tá? Que é uma caneta que ela não sai com água também. Porque quando a gente passar, vai destacar. Vai ficar o preto, vai dar uma combinação com o vermelho da maçã, vai ficar bem legal. Se a gente pintar e deixar assim, quando a gente lavar, vai sair. Então o que a gente faz? Isso aqui se chama termolina. É um produto assim, bem cremoso, que nós vamos passar tudo por cima, aí depois nós vamos deixar secando por três dias, aí depois pode se lavar até na máquina de lavar roupa, ou lavar a mão, com sabão, ou sabão em pó, que não sai a tinta. Tá? Então como é que nós vamos fazer? Vou botar um pouquinho do produto aqui na tampinha, que é mais fácil. E agora a gente coloca o pincel, você sabe pintar de pincel, né? Ó, e vamos fazer isso aqui, ó. O da Bruna tá pronto, ó. Passamos a termolina, que é o produto que vai fixar a cor no tecido, e agora é só deixar secar. Eu achei o meu trabalho muito lindo, e eu gostei muito de fazer esse trabalho, mostrar pra minha mãe. Essa ação não só fomenta o aprendizado, mas também reforça a importância da inclusão social e do desenvolvimento dos alunos. É muito importante, e a gente tá desenvolvendo a organização motora, tudo, e a gente não é muito legal. Eu gostei de fazer esse trabalho, eu gostei, porque eu nunca fiz esse trabalho na minha vida, é a minha primeira vez que eu tô fazendo hoje aqui, então é uma coisa que é boa que eu fiz, que deu pra mim fazer direitinho, mesmo com a dificuldade, mas eu consegui fazer tranquilo, e deu certo. De grande importância, porque nós trabalhamos a convivência, nós somos, trabalhamos com eles a convivência, são pessoas especiais, a qual vivem com seus familiares, alguns já com cuidadores, que infelizmente, pelo fluxo da vida, os pais foram falecendo, né, e o serviço de convivência aqui, exatamente, proporciona uma convivência, além da família, que por já trabalharem, tem o cotidiano da vida, aqui eles podem exercer, e a EMATER vem a ajudar nisso, que ajuda com o meio ambiente, a eles a terem um outro entendimento, né, e um outro olhar para as questões ambientais, eles gostam, como eles são muito da parte lúdica, da parte prática, ajuda nisso também, e ajuda a preparar eles para depois, né, o cotidiano, eles não ficarem tão dependentes dos familiares ou dos seus cuidadores. A importância também de incentivar, né, o desenvolvimento, a coordenação, a importância desse aprendizado para eles também, desse conhecimento. Exatamente, eles aprendem a dividir os materiais, né, e a coordenação motora, que é importantíssima, né, Então a gente trabalha o artesanato e trabalha várias coisas dentro dessa atividade. Música Música